Olá gente, eu sou o Dandusca de Tsunami, linda, maravilhosa e rico. E estamos começando mais um quadro é pod aqui nas garras da patrulha. Ai como eu estou feliz porque é impressionante o número de pessoas que estão realmente mudando e saindo da linha da podice e deixando de ser assim sabe, digamos, amundiçado. E sem perder time, vamos a primeira cena pod de hoje que foi enviada por... Rafael Martins de Quixadá no Ceará. Ai adoro Quixadá, adoro Bagdá, adoro tudo que tem dado. Doida. Gente o que é isso gente, estamos em pleno século 21 com iPod, o outro não pode, alguém pode, ninguém pode, ai ta ai, o Rafael me vem com a marmota dessa, Rafael melhore. Olha só a bagunça dessa estante, isso não é estante não menino, isso é o monturo do Jaguruçu. Olha ai tudo misturado as coisas sabe, isso ai se tiver na sala ai é o cúmbalo. Vocês estão vendo ai gente, tem livro, tem cd piratas, porta-retrato, é o novo. Tem o bonequinho red, tem aquele brincar de batman. E ainda tem uma televisão daquelas antiga, pesadona quinhentos quilos a televisão daquela. Ah, se o peso fizesse a estante da R.A. pra frente e quebrasse tudo. Vixi. Achei era pouco. Ai portanto Rafael, isso é a cara da mundiça. Isso é pôde, é pôde, é pôde da Gleifisotombi, é pôde. Ai ai ai, eu faço a manga, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que é Gleice Marie e Luna, Gleice Marie é a rainha do Garibaldos. E a Luna é a rainha do Genibaú, elas estão armando pra cima de mim. Querem que eu me estresse e peçam pinico. Peço é piula que eu peço. Quer ver como é a armação delas, boicotes? Vamos ver a próxima cena. Que foi enviada por Cleito Ricardo em Mossoró, Rio Grande do Norte. Adoro Mossoró. Ai que teatro magnífico, Desuí Rosati tio. Ai ai ai, eu me abro. Gente vocês estão entendendo o que é isso ai? Vou explicar pra quem não tá entendendo. Isso ai é um ventilador, certo? Certo. Mas esse ventilador é de parede? Não, não é de parede, mas deram um jeito. Pegaram ele de um lado, engancharam no armador. Do outro lado, do outro canto. Que não sei o que diabo é aquilo. Agora virou ventilador de parede. O que custava um ar condicionado? Sabe? Não custa nem cinco mil reais o bicho daquele. Mas não, quer ser miserável. Pegou o ventilador que é de chão. Só os queixos. Ai tacou na parede o bicho todo arreganhado. Ah, se quebrar sua cordinha redaquela. E o bicho ficar se debatendo na parede. Vish. Eu achava pouco. Portanto. Pegar ventilador que é de chão e improvisar na parede. Fazer esse tipo de gambiarra aí. É a cara da mudiça. E é pude, é pude daquele filho do tombe. É pude. Ai. Tomara que a terceira cena seja menos poder. Ninguém merece. E essa foi enviada por. Taís dos Anjos. Em Fortaleza no Ceará. Vish. Maria. Se vem do Ceará. Imagina o que é que vem. A terra do humor. Eu não disse que vem a coisa pesada do Ceará. Olha aí. Gente, vocês estão vendo aí né. Isso aí é um papelão em cima das grades da cama. Todo mundo faz isso aqui no Ceará. Com progeladeira ou televisão. A turma aproveita o papelão da caixa. E taca debaixo do colchão. Ô negócio bom pra juntar barata. Ah. Se uma barata colocasse um ninho embaixo. E de madrugada a barata mãe saísse. Pra afiviar as pernas dela. Queria ver só o pulo. Portanto. Colocar papelão debaixo do colchão. É pude, é pude. E a cara da mudiça. Então tá aí. Essas foram as três cenas pude do quadro. É pude de hoje. Comigo Dandosca de Tsunami. A rainha da etiqueta. Ai. E vamos esperar a sua cena pude também. Aqui tô esperando. Tá o endereço. Mande e pronto a chibata. Vai. De com força. Tchau.